Olá a todos, boa noite, bem-vindo, bem-vindas, professores de todo o Brasil, que satisfação tê-los aqui conosco em mais um dos encontros Diálogos em Educação. Eu sou o professor Laurice Ericato, como a maioria de vocês também fui professor e sou professor, estou diretor editorial na Saber. A Saber, que eu não sei se todos conhecem, abrange publicações das editoras Atka, Saraiva e Sipione para a rede pública. A atuação da Saber nessas três editoras estão diretamente relacionadas a professores da rede pública. Para nós da Saber e toda a equipe, eu falo em nome de toda a equipe da Saber, dialogar sobre educação é prioridade e serve sempre para incentivar e conscientizar a população sobre a importância da educação, seja ela escolar, social ou familiar. Serve também para a construção de valores essenciais na vida em sociedade e do convívio saudável com os outros indivíduos. Essa iniciativa do Diálogos em Educação é uma iniciativa das editoras Atka, Sipione e Saraiva e do portal de educação Edocente. O Edocente é o nosso canal de comunicação dessas editoras com professores, com gestores da rede pública. Para que todos conheçam esse suporte disponibilizado para todos na rede pública, um portal aberto de educação com conteúdo com qualidade, com curadoria nesse conteúdo que a gente divulga, visite e se cadastre no portal www.edocente.com.br. Você será bem-vindo, receberá notícias sobre educação, blogs, sugestões de trabalho em sala de aula e receberá informação sempre que nós tivermos eventos como esse que nós estamos discutindo sobre a temática da educação. Essa iniciativa inicialmente estava prevista para quatro encontros, já realizamos 50% deles. No dia de hoje nós estamos no terceiro encontro. Nós já discutimos aqui sobre aulas, EAD, como se preparar, com a professora Elaine Vidal e Andressa Lopes. Nós gravamos esse evento, em breve disponibilizaremos no Edocente o link para quem perdeu, para que possa assistir. Na terça-feira passada, no dia 5, nós discutimos uma temática que foi a temática de adolescentes e isolamento social. Uma conciliação possível? E a nossa convidada foi a professora Aricélia Ribeiro do Nascimento. Hoje que estamos aqui, vamos tratar de outro assunto bastante necessário neste momento de educação não presencial em tempos de pandemia. Processos avaliativos no contexto atual. A convidada é a professora Leonora Pilon Quintas. No dia 19, e já deixo aqui antecipado o convite, já reservem esta data do dia 19, neste mesmo horário, nós discutiremos as diretrizes do Conselho Nacional de Educação para as escolas durante esse período de pandemia. E nós teremos aqui um dos conselheiros do Conselho Nacional de Educação, que é o professor Eduardo Deschamps, que é de Santa Catarina, do Conselho Estadual de Santa Catarina e do Conselho Nacional de Educação. Bom, para a nossa conversa de hoje, contamos com a presença da professora Leonora Quintas, a quem já agradeço antecipadamente a participação. Professora Leonora foi professora ao longo de muitos anos, dos anos iniciais do ensino fundamental, atuou na gestão da Secretaria de Educação do município de Cubatão, aqui na Baixada Santista, perto de Santos, no litoral paulista, já trabalhou na gestão acadêmica do Grupo Ânima, diversos eventos de formação de professores ao longo do Brasil, nos últimos, nas últimas décadas. Não vou nem falar quantos anos para não falarmos demasiadamente em relação a isso. Agora, atualmente, ela trabalha como professora no ensino superior e, claro, com consultorias, com palestras, com orientações, nesse sentido, da forma como nós a convidamos participar. Agradeço a sua presença, saúdo todos que estão aqui conosco, os que não puderam assistir neste momento, já estou dizendo que essa gravação fica disponível no YouTube, no canal do E-Docente. Quem está conosco também é a professora Renata Rossi, que está nos acompanhando via chat, por onde podem ser enviados comentários, perguntas, que, na medida do possível, no horário de uma hora que nós temos a transmissão, responderemos o que for possível responder. O que não for possível responder presencialmente, pós-evento, a gente deixa essa resposta. Mas, creio que teremos um diálogo bem interessante ao longo dessa uma hora. Bom, sem mais tomar o tempo da nossa convidada, eu já vou para algumas provocações neste momento, e a primeira dela, professora, eu quero começar dizendo que, para começar esse nosso diálogo em educação, seria importante situar esse nosso tema. O que são processos avaliativos no âmbito da educação básica? E o que caracteriza a avaliação em si que a gente tanto discute? Então, boa noite, bem-vinda, professora. A fala é sua agora. Boa noite, Lauri. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O tema avaliação, ele é um tema bastante polêmico. E, nos últimos anos, tem provocado muitas discussões dentro da educação. Mas eu gosto de pensar que a avaliação, antes de qualquer coisa, ela é intrínseca a ensino e aprendizagem. As três coisas caminham juntas. A avaliação, ela foi pensada como um fator que predominava somente no final de um período. E agora a gente pensa a avaliação junto com o momento em que eu penso ensino e o momento que eu penso a aprendizagem. E tudo aquilo que me permite averiguar o andamento e refletir sobre o planejamento e a sua execução fazem parte do processo avaliativo que ocorre a todo momento e a todo instante nas salas de aulas e em todos os ambientes onde consideramos a aprendizagem ativa. Lauri. Legal. Mais uma segunda provocação. Os modelos clássicos que quantificam o conhecimento dos estudantes com base em erros e acertos e, então, aprovam ou reprovam estes alunos já vinham sofrendo críticas antes mesmo desse cenário atual de pandemia. Ou seja, durante muito tempo, e espero que não mais aconteça isso, embora eu tenha dúvidas se de fato acontece ou não, a avaliação foi usada como instrumento para classificar, rotular os alunos entre bons, os que dão trabalho e os que não têm jeito. A prova bimestral, por exemplo, servia como uma ameaça à turma. Felizmente, eu acho que este modelo ficou ultrapassado e, atualmente, assim espero, a avaliação é vista como uma das mais importantes ferramentas à disposição dos professores para alcançar o objetivo da escola. Esse objetivo que é fazer com que todos os estudantes avancem. Ou seja, o importante hoje é encontrar caminhos para medir a qualidade do aprendizado desses estudantes, desses alunos e oferecer alternativas para uma evolução segura. Agora vêm minhas provocações. Com a educação remota, em massa, não presencial, surge a oportunidade de repensar as práticas avaliativas para descobrir o que funciona no ambiente virtual. E, no momento oportuno, no retorno pós-pandemia, talvez a avaliação, a gente precise combinar essa nova avaliação com a avaliação anterior que a gente fazia. No contexto atual, como avaliar na educação não presencial? Que orientações a gente pode dar para os professores que estão assistindo em relação à avaliação neste contexto não presencial? Lauri, presta atenção, porque senão vai cair na prova. Você já falou isso? Já, acho que todo mundo já falou. Todos nós, né? Essa avaliação, né? Com essa perspectiva punitiva, eu entendo que ela ainda, de certo modo, acontece, porque nós temos um sistema ainda classificatório na maioria dos espaços e escolas que temos aqui no Brasil. nós estamos mudando a discussão sobre avaliação já há algum tempo. Agora, ela se efetivar dentro da sala de aula, ainda estamos aprendendo a fazer isso, né? Então, a gente diz que nós estamos vivenciando uma avaliação para promover a aprendizagem, e não apenas para regular ou para medir a aprendizagem. Quando a gente fala que ela tem o sentido de promoção, significa que eu não vou estar olhando apenas para a conhecida avaliação somativa, como muitos conhecem, né? Dentre a classificação comum, mas eu estou olhando para uma avaliação formativa. E esse espaço de avaliação formativa requer alguns princípios básicos. Eu até coloquei esses princípios num slide que eu gostaria de ressaltar alguns. Então, o primeiro deles é olhar da avaliação para a promoção da aprendizagem, e não para a determinação do que foi aprendido ou não. Um segundo eixo muito importante que transita dentro da avaliação formativa é quando a gente olha para o erro. Na perspectiva classificatória, eu quantifico os erros para retirar nota. Na perspectiva formativa, a gente utiliza o erro para identificar as falhas e, a partir de um feedback muito bem estruturado, fazer o sujeito, o estudante, refletir sobre o caminho adotado para que ele possa percorrer um novo percurso, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando de um feedback que é diferente daquele quando a gente faz você errou aqui, a resposta esperada era essa. Esse feedback ajuda na classificação. O feedback da formativa, ele é normalmente estruturado a partir de perguntas que levem o estudante a refletir sobre o processo de pensamento que ele adotou. E assim, ajude o estudante a identificar o erro e, a partir disso, a aprender. Um outro aspecto da formativa que também é muito importante é que nos permite trabalhar na zona de desenvolvimento proximal, a famosa ZDP de Vygotsky. Então, a gente sempre falou da ZDP, mas a gente sempre olha para o estágio final, para aquilo que o aluno efetivamente construiu. Olhar para a zona de desenvolvimento proximal significa olhar para o momento em que ele está em construção. Olhar para o processo. E, para além disso, permite também, permite não, a avaliação formativa nos exige trabalhar com um instrumento vital para a promoção da aprendizagem, que é a autoavaliação. Então, esse conjunto que a gente tem exposto aí no slide, ele tem de transitar dentro da avaliação formativa. E, na educação remota, que é essa que nós estamos vivendo, a gente não deveria ter dificuldade, a prioris, de implementar a avaliação formativa se ela já fizesse parte do processo educacional. Então, a gente tem um desafio na educação remota que ela não foi pensada para ser essa educação aberta em outros recursos, em outras tecnologias, em outros espaços. Ela foi pensada para ser presencial. E agora a gente está ensaiando diferentes modelos do curso da remota. O que a gente tem nesse momento é uma situação de acompanhamento do processo. E o tipo de avaliação que melhor responde a essa pergunta que você colocou, Lauri, que é o que a gente pode, como que a gente pode avaliar nesse momento remoto é a utilização de instrumentos, mas que pautem uma avaliação formativa. Em especial, é isso. Obrigado. Deixa eu polemizar um pouquinho, um pouquinho mais o, as questões aqui. Vamos olhar para o lado da família. não é fácil para as famílias ajudarem os adolescentes na organização dessa rotina escolar para o cumprimento do ensino não presencial, esse ensino remoto, por várias questões. Algumas delas, desde o fato das famílias estarem trabalhando remotamente também, ao mesmo tempo, em que exerce as tarefas domésticas, tem pais, tem mães que acompanham os filhos, inexistência de infraestrutura, ou seja, nem todo mundo tem badalarga, acesso à internet, espaços, os espaços das casas, dos lares brasileiros, não foram planejados para uma, para um isolamento social e para um, para um estudo, para um espaço de longo período de convivência apenas com a família, conexão da internet, já citado anteriormente, soma-se a isso também condições emocionais por doença, perda de familiares, saúde mental, desestruturação psíquica, face a essa pressão do COVID-19. Pensando nessas questões, como é que a gente pode orientar os professores para elaborar essas avaliações que, de fato, consigam demonstrar o percurso de aprendizagem desses estudantes? E mais, provocando também, qual é o papel da família nesse processo de avaliação? A família pode ajudar o estudante? Deve ajudar o estudante? Não deve? Queria te ouvir em relação a isso um pouquinho. Lauri, uma pergunta fácil essa que você colocou, a gente tem no território brasileiro situações díspares, mas existe um predomínio muito grande de lares, como você falou, que não tem essa condição. E aí entra um ponto que eu acho que é bastante relevante, a gente pensar que é papel da escola educar e ensinar e é papel da família também educar e ensinar. Lógico que a escola cabe uma profissionalização deste ensinar. E o que a gente está vendo acontecer é olhando para pai e mãe se desesperando que o filho não vai conseguir aprender sozinho, que não é possível, que ele malemar aprendia com a professora, então como é que ele vai aprender agora se ele nem tem professora, né? Ou situações de, já vi, por exemplo, um agendamento da escola com a família para a família poder controlar o estudante, o filho que estava fazendo prova naquele momento. Então, eu acho que nem uma coisa e nem outra. Acho que antes disso, a gente tem que se perguntar efetivamente quais são as aprendizagens que desejamos que os nossos alunos, os nossos estudantes construam neste momento. E essas aprendizagens devem ter um valor e um significado que também apoie as famílias num momento em que estão todos em isolamento, muitos sem condições, brigando por um celular dentro da casa, né? Onde esse estudante se vê pressionado por uma situação de isolamento posta pela sociedade, se vê pressionado pelos pais que vão dizer você tem que aprender, se vê pressionado pela escola a qual ele precisa apresentar respostas. E eu acho que nós precisamos aprender a fazer novas perguntas neste momento. E a gente tem a possibilidade de repensar efetivamente o que deve ser proposto para esse estudante fazer em casa. Tem um autor que eu gosto muito, é o Domingos Fernandes, com o Português da Universidade de Lisboa, ele esteve fazendo uma live agora, inclusive, recentemente, já estive com ele algumas vezes, e o Domingos fala sempre assim para a gente, qual é a tarefa que você vai propor? Esta tarefa permite uma interação, inclusive, com as pessoas que estão em casa? As perguntas que você vai fazer são provocações que ele pode utilizar até a internet, que ele pode utilizar as pessoas de casa para que ajudem a pensar sobre a proposta que está sendo feita, e não alguém que dê respostas, não é? E se a gente só busca, se a gente tem uma elaboração de pergunta que só busca uma resposta, e essa resposta é algo memorizado, ele não vai estar construindo a aprendizagem, né? Então, neste momento, o ideal é que a gente repense a proposta de atividade que a gente está fazendo, pautada naquilo que é realmente relevante, o que é relevante o estudante aprender, e a partir daí a gente expõe a atividade para o estudante, então, eu quero que ele faça uma reflexão, se eu quero que ele faça uma reflexão, eu preciso entregar um texto de apoio, eu preciso pedir para ele assistir um vídeo, um filme, eu preciso pedir para ele entrar num museu, então, eu instruo o estudante a partir da série de recursos que vão lhe dar um certo conhecimento, um conjunto de informações, e aí eu preciso constituir um roteiro que o oriente a estruturar o seu processo de pensamento, daquilo que realmente é relevante aprender neste momento de isolamento, eu entendo que a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não sabe como vai ser essa retomada, né, a gente tem uma ideia de que essa retomada ela vai ser bastante paulatina, mas nós não temos esta dimensão, então, é muito importante que a gente repense o que realmente o estudante deve aprender do componente curricular que eu estou desenvolvendo. As práticas avaliativas, elas vão entrar de acordo com a proposta de atividade, de tarefa que eu estou lançando. E aí, essas propostas de tarefas permitem às famílias a sua participação, e é importante que essa participação das famílias, ela não pode ser obrigatória, mas tem que ser uma participação que atraia e que dê condições de uma mãe discutir, né, eu fico imaginando assim, eu não entendo nada de química, imagino se eu tivesse um filho aqui estudando química começasse a me fazer pergunta e eu ia falar assim, eu não sei nada disso, eu não tenho nem como te ajudar, se vira, né, então, qual é o tipo de proposta, de atividade que pode ter que a família pode, de algum modo, participar dessa construção e ajudar o aluno a elaborar essa estrutura de pensamento? Honora, vamos para uma rodada de perguntas e depois a gente avança com as questões. Tem uma que é exatamente, eu vou inverter a ordem que ela chegou, porque é exatamente o foco que você está discutindo neste momento, que é da Sibeli de Deus Farias, ela diz assim, como indicar para os pais que a avaliação assegura que seu filho aprendeu o conteúdo, tá? Eu já vou fazer outras, você vai se organizando e aí a gente responde num bloco. A Patrícia, Patrícia Loqueta, de fato, eu tenho participado de vários encontros e essa questão é uma questão que aparece em todas elas. E a avaliação na classe de alfabetização? e avaliação na educação infantil no ensino remoto. A Edileuza, inocente, faz um comentário aqui dizendo que quando falamos em avaliação é importante refletir sobre as nossas ações para atingir os descritos e não apenas as notas. e o Mary Rom, dois, será possível utilizarmos menções ou nota aos alunos como costumeiros, costumeiro diante das novas dinâmicas de estudo? Que sugestão teríamos para cumprir a burocracia do sistema? E a Shedders Powers, justamente, é o comentário que ela faz, justamente, quais as melhores práticas avaliativas no contexto atual? Então, assim, fechamos bloco, você que tem mais dúvidas pode ir mandando que a Renata seleciona e a gente continua perguntando, Leonora. Sibeli, né, não decoro muito bem os nomes assim, rápido, não. Existe uma preocupação muito grande com a escola demonstrar para os pais que os estudantes efetivamente estão aprendendo. E aí vem uma complementação dessa frase, que eu acho que ela é que norteia a resposta que a gente pode dar. Ele está apreendendo o conteúdo e o que significa aprender. Então, eu acho que o primeiro ponto que precisa ressaltar é que a aprendizagem, ela, eu posso dizer que o menino decorou tudo, a memória dele é ótima e se eu considero isso a aprendizagem, né, eu consigo demonstrar isso facilmente. Agora, quando a gente fala em a aprender, a gente precisa também elevar os níveis cognitivos desta aprendizagem, né, não é somente o aluno demonstrar que tem a informação ou que tem o conteúdo, mas o que ele é capaz de fazer com este conteúdo. E aí a gente caminha até um pouco no sentido da BNCC, de falar de competências e de habilidades. Não é apenas ter a memória do conteúdo, mas a capacidade de avaliar este conteúdo, a capacidade de ressignificá-lo num outro espaço, num outro tempo. Essas capacidades mais complexas é que são consideradas realmente dentro do escopo da aprendizagem significativa. Então, demonstrar a capacidade, demonstrar a aprendizagem para pais, e eu diria para a gente também, enquanto professor, não só para os pais, mas como é que eu vejo que meu aluno a aprendeu, não é só quando ele responde a resposta correta a uma equação, mas é quando ele tem a capacidade de utilizar essa equação num determinado problema que está ocorrendo ou um problema que é real num outro espaço. Quando ele tem a capacidade de identificar, por exemplo, o erro na resolução de uma equação dada por um outro estudante. Quando ele tem a capacidade de estruturar um texto que oriente a utilização desta equação. Vejam que eu estou falando de situações diferentes para a mesma, para o mesmo conteúdo. Então, para demonstrar isso, eu preciso ter instrumentos que mostrem o que o aluno aprendeu. E esses instrumentos estão pautados na tarefa que eu proponho. Então, em vez de eu entregar a equação e pedir para ele resolver, eu entrego a equação e me peço para ele constituir um texto onde essa equação possa ser utilizada. O texto é a prova que ele construiu. ou eu estou fazendo uma discussão de um determinado tema e eu peço para os estudantes um grupo de estudante fazer um diálogo num Zoom ou num Teams. Eu gravo este diálogo. Este diálogo é a prova de que os alunos estão aprendendo. Então, são as próprias tarefas, os próprios instrumentos utilizados nas tarefas é que comprovam o que o aluno está aprendendo. Não é somente, ou como disse numa outra questão que você colocou, não é somente uma nota que garante o que o aluno aprendeu. O aluno 10 não significa que ele aprendeu. Depende muito da proposta da atividade e do tipo de resposta que tem de ser construída. Se são respostas com níveis complexos, níveis mais elaborados de cognição, eu consigo identificar que o aluno aprendeu. E quando a gente pensa na burocracia do sistema que precisa apresentar, eu vou fazer aqui um adentos, é só uma provocação também, porque não dá para a gente entrar nesse debate, mas a gente estava vendo hoje a reportagem do Clarim que está colocando dentro das escolas na Argentina, me parece que todas as províncias vão aderir, na sexta-feira próxima vai ser definido, a anulação das menções, sejam elas numéricas, letras, sejam, qual for a menção, mas a perspectiva classificatória, eles vão retirar da educação remota. porque quando a gente olha para a escola pública, outro dia peguei um texto de uma mãe já perguntando assim, então, mas meu filho já não consegue aprender, então ele já vai ficar reprovado? Essa preocupação com a nota do sistema classificatório, ela não precisa surgir agora, então depende da prática avaliativa e de que instrumentos eu estou utilizando para provar que esse estudante está aprendendo, né? Leonora, acho que tem, tem, não, estou te ouvindo, acho que tem uma questão aqui, que é uma questão complementar a essa, se você quiser explicitar mais a resposta, mas veja o que te parece, Rita da Silva, Rita Silva, desculpa, há uma perspectiva para que os sistemas de notas sejam deixados de lado em detrimento de uma avaliação mais ampla, e eu emendo com uma, com um evento que eu participei algumas semanas atrás com o pessoal do Conselho Nacional de Educação sobre o parecer, e a conselheira Maria Helena Guimarães fez uma fala dizendo talvez há de se rever, de se repensar quais são as competências macros que nós vamos cobrar nas avaliações neste momento, e muito mais no retorno deste aluno pós-pandemia, mas retorno pós-pandemia é um assunto que eu quero tratar um pouquinho mais para frente. muita gente comentando também, eu imagino que muita gente esteja comentando, como é que fica Enem, como é que fica Saeb, como é que ficam as avaliações de larga escala, o quanto de comprometimento a gente tem em relação a isso neste momento. Se puder comentar um pouquinho sobre isso. Oi, Lauri, a gente tem uma situação mesmo de repensar as competências, e eu acredito que essa discussão ainda vai amplificar muito ao longo desse ano, porque nós não temos realmente ainda a ideia de quando vai se dar esse retorno e como, e o quão impacta nas avaliações, inclusive nas mudanças, nas propostas do novo Saeb, nas propostas que tem do próprio Ministério da Educação. Acho que enquanto enquanto rede pública, enquanto escola privada, é necessário pensar quais habilidades realmente nós podemos trabalhar neste momento remoto. Existem habilidades que nós não vamos conseguir colocar neste ambiente remoto, mas ele pode ser combinado a posteriori no retorno, né? E as habilidades que eu vou utilizar agora. então, quando a gente olha para isso, é necessário fazer uma seleção daquilo que cabe neste momento remoto, tanto para o professor, para ele poder desenvolver isso com mais tranquilidade, né? Não sufocar o aluno com aquela pilha de conteúdos e de conhecimentos que precisa dar conta, porque isso não faz sentido nesse momento. e a partir daí ele tem de construir pautas de observação, rubricas, ele precisa construir instrumentos que permitam a ele, professor, olhar para esse instrumento e identificar em que momento esse estudante está, e que também permita ao estudante olhar para isso e perceber aquilo que está aprendendo. Então, deixar de lado essa coisa da nota e da menção vai dar ao estudante uma certa tranquilidade no sentido de que eu preciso fazer para tirar nota, né? Agora, eu retirar a nota, mas eu também não deixar claro para o estudante qual é o processo avaliativo que está acontecendo, ele vai falar, então, não tem nada, eu não preciso fazer nada porque eu não preciso tirar nota. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque esse movimento, ele precisa ser bastante criterioso, e isso significa estabelecer critérios muito claros, compartilhar estes critérios com os estudantes, com os próprios estudantes e com as famílias que o acompanham, para que fique claro que isso está sendo monitorado, mas que está sendo monitorado para promover a aprendizagem, está sendo acompanhado para que esse estudante apreenda, né? E como dizem muitos que não fiquem nenhum para trás, né? Legal. Acho que você tangenciou um assunto que eu quero provocá-lo agora nesse sentido. Muito se tem discutido o que tem sido feito na França, Israel, Alemanha, nesse retorno dos estudantes após a pandemia, que a gente não sabe quando vai ser, vai depender muito da curva, da famosa curva de contaminação social neste momento. Mas, é evidente que nós não voltaremos ao cenário anteriormente definido. a gente precisa pensar nas máscaras, no contágio, na higienização, cada máscara dura em média duas horas, como é que o aluno troca, e o distanciamento em sala de aula, pelo menos um metro entre uma carteira e outra. Nós não temos nas nossas escolas um espaço nesse sentido jamais. rodízio, creio eu que talvez seja aí um ensino híbrido, meio presencial, meio à distância, é a tendência do que a gente está vendo que se mantém. Bom, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é, emocionalmente, como é que esses alunos vão voltar, porque ninguém passa por um período de isolamento social, de convivência, e talvez alguns estejam conhecendo pai e mãe efetivamente, neste momento de convivência mais intensa de isolamento. Quando ocorrer, o que que seria ideal avaliar? Como avaliar? Quais os critérios desse processo avaliativo? Gostaria que você falasse um pouquinho das rubricas, como podemos implementar um processo avaliativo justo para esse retorno presencial desses alunos? Várias provocações aqui, hein? Provocações deliciosas para a gente pensar, né? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é boa nesta tristeza que nós estamos vivendo, é tudo que provocou está nos fazendo realmente repensar, mas agora também ensaiar, né? A gente vem discutindo muitas coisas dentro da educação há muitos anos, mas agora nós fomos obrigados a ensaiar, todo mundo saiu ensaiando, né? E nesse momento nós precisamos ensaiar melhor a avaliação formativa. E essa avaliação formativa, ela vai permitir a gente utilizar alguns instrumentos variados, e dentre esses instrumentos avaliados, um que a gente tem é a rubrica que você comentou. Se a gente consegue ensaiar isso dentro do ambiente remoto, na educação remota, e a gente dar continuidade a este trabalho, no momento que for presencial, nós não teremos quebra para o estudante, mais uma quebra para o estudante. Por que que isso é importante? Porque a gente vai lidar não só com o estudante, mas também com educadores que também perderam seus entes queridos, né? A instabilidade emocional, ela vai estar colocada para todo mundo, né? Para todas as pessoas que trabalham dentro do ambiente escolar, e para todas as pessoas que fazem uso do ambiente escolar. Então, essa instabilidade por si só, já vai ser um grande problema para a gente lidar. Agora, imagina se a gente ainda traz junto a isso e soma aquela coisa, nós vamos fazer semana de prova, agora vale nota, não faz nenhum sentido a gente pensar isso. Então, seria muito importante que durante a educação remota a gente conseguisse construir rubricas, construir instrumentos pautados em tarefas educativas que são relevantes, que são significativas, e a partir disso a gente consegue dar um trabalho de continuidade, porque a avaliação formativa por si só, ela traz esse aspecto que é processual, então nós não teríamos uma quebra de retorno. Num retorno, como você colocou, Laurique, possivelmente vai ser híbrido, porque o que a gente está vendo pelo mundo são escolas que estão trabalhando com metade do grupo do dia, metade do grupo no outro, né, e nós temos espaços que eu não sei nem se metade do grupo num dia e no outro dá um metro, que nós temos escolas onde para dar um metro a gente só teria que ter a quinta parte da turma dentro da sala, que são salas super lotadas, então a gente não sabe ainda como isso vai acontecer, daí a importância do uso de critérios muito bem definidos. Eu gostaria de falar um pouco melhor sobre rubrica, a rubrica nada mais é do que um instrumento que ela traz o critério e os níveis de complexidade deste critério, ela nada mais é do que isso, qual é o critério que está sendo avaliado e quais os níveis dentro desse critério, e esses níveis não são dados por uma menção, mas é utilizado para o estudante se autoavaliar e também podemos ter rubricas que vão pautar o professor no acompanhamento do estudante. Então, quando eu penso numa rubrica aonde o professor consegue identificar os níveis cognitivos em que o aluno se encontra num determinado critério, ele tem um instrumento para ele mesmo planejar o que ele vai propor na semana que vem. Isso possibilita ao professor no seu retorno presencial quando ocorrer e da forma como ocorrer, ele não vai ser pego de surpresa, ele já sabe como está acontecendo esse momento com os seus estudantes. Acho que para ilustrar isso, eu tenho no slide uma rubrica para que o professor possa acompanhar esse processo. Então, eu tenho uma rubrica com quatro níveis de complexidade. Num primeiro nível de complexidade, eu digo que o aluno ele não mostra a intenção de questionar nenhum ponto acerca da teoria ou da prática que está sendo estudada. esse nível ele vai ganhando de forma gradativa ações diferentes no comportamento do estudante. Então, num segundo nível, ele não identifica claramente os pressupostos, então, por isso, ele não consegue pontuar claramente os pontos fortes e fracos. Num terceiro nível, ele demonstra conhecer esses pontos fortes, mas ele ainda tem dificuldades na definição das suas, da justificativa das suas posições frente a essa prática, essa teoria, esse texto que está sendo estudado. E num nível considerado mais do que adequado, ele mostra a abertura e compreensão clara acerca de todas as limitações de tudo que ele está apreendendo. Então, quando eu tenho um critério bem definido, então, eu tenho lá, o meu critério é processo de trabalho, e aí, dentro do processo de trabalho, eu tenho níveis diferentes e eu consigo acompanhar o estudante e consigo dizer onde ele está. Como é que eu vou acompanhar o estudante? Ah, se eu tiver condições, eu monto um grupo de WhatsApp, um grupo pequeno de WhatsApp, os alunos estão discutindo um texto que passou e tocou na rádio o texto, eles estão discutindo esse texto num grupo de Face, e aí, a partir daí, eu acompanho essa discussão e consigo marcar onde os estudantes estão neste momento da aprendizagem. Então, eu acho que é legal a gente ter o instrumento que torna claro aquilo que nós estamos avaliando sobre a proposta, sobre a tarefa educativa e eu consigo mapear. Agora, quando eu olho para uma sala de alfabetização, eu posso ter uma pauta de observação, as alfabetizadoras, mais do que ninguém, sabem trabalhar com essas pautas de alfabetização, aonde eu tenho sondagens que eu faço e eu consigo identificar qual é o nível de leitura do meu estudante naquele momento ou qual que é o nível das hipóteses matemáticas que o estudante apresenta nesse momento. Então, a pauta de observação, ela tem critérios, tem níveis e permite ao professor identificar o estudante dentro desses níveis. Esse é um instrumento para o professor e é um instrumento para o professor discutir com os seus pares, é um instrumento para o professor discutir com a gestão da escola, é um instrumento que permite nortear o planejamento que vai acontecendo o tempo todo durante o processo educacional. Agora, a outra situação é eu pensar na avaliação formativa e no instrumento da autoavaliação, que aí é a perspectiva do aluno. E essa perspectiva do aluno, aí também tem um slide com uma rubrica específica de estudante, dentro dessa eu tenho aí o processo, os elementos de processo de pensamento. Aí esse texto tem que ser descrito de acordo com a faixa etária com a qual eu estou trabalhando. Então, eu tenho lá em cinco níveis, dividido em cinco níveis, nesse caso, eu posso usar quantos níveis eu entendo ser adequado para a faixa etária que eu estou trabalhando, mas aí eu tenho lá num primeiro nível, o aluno diz eu preciso de alguém para me ajudar o tempo todo. Ele não consegue fazer absolutamente nada sobre essas ideias que estão sendo apresentadas. Até ele chegar num nível que extrapola aquilo que a gente deseja, que é o estudante que consegue inclusive estabelecer conexões de maneira independente com outras ideias a partir da ideia que está sendo estudada. Então, eu tenho cinco níveis. Eu tenho que mostrar isso para o meu estudante na proposta que eu faço da atividade. Ele, logo de cara, tem que enxergar aonde ele pode chegar e o que se espera dele, para que ele assuma o compromisso de se autoavaliar. E aí, existem formas da gente fazer isso, é ele colocar a autoavaliação e justificar porque que ele colocou nessa lugar. Ou, eu estou fazendo uma atividade e essa atividade está acontecendo em grupo, então ele faz isso e outro colega é que faz a avaliação dele e faz um contraponto na justificativa. Então, a partir da autoavaliação, o professor tem um outro insumo para poder dar um feedback que não é o feedback do você errou aqui, você acertou aqui, portanto, você é nove ou você é oito. É o feedback de chegar para o garoto e falar assim, então, quando você percebeu que você precisa de ajuda, como que você fez? Que tipo de ajuda você procurou? Ela foi efetiva? O que agora é necessário a gente fazer? Então, é um feedback que traz outras perguntas, que ajude o aluno a pensar sobre o seu próprio processo de aprendizagem e o torne ativo dentro desse processo. Então, eu entendo, Lauri, que o processo de pandemia nos obrigou a ensaiar aquilo que a gente vem há tantos anos discutindo sobre os processos avaliativos não acontecerem mais de modo tão somente classificatório, mas, acima de tudo, potencializarem o desenvolvimento metacognitivo que os nossos estudantes precisam. Leonora, eu vou me arriscar a um comentário aqui. Estamos falando de fato de diminuirmos o quantitativo e aumentarmos a qualidade das avaliações. Quando você propõe rubricas, isso significa que o processo é transparente, o aluno sabe por aquilo que ele está sendo avaliado, eu tenho possibilidade de mostrar a trilha de evolução na aprendizagem que ele precisa percorrer, eu tenho, não é só a memória, de fato, é ele aprender como se aprende. quando eu digo para ele, eu vou te avaliar a partir desta matriz de avaliação e eu explicito a matriz de avaliação que eu estou dando, eu não preciso de dez questões, eu não preciso de vinte questões, eu preciso de uma quantidade menor, mas com uma qualidade maior em relação ao processo de avaliação. É isso. tornar mais simples, mais objetivo para o aluno nesse momento. Isso não significa que eu não posso ter provas, não significa que eu não possa ter os números ou as letras, eu até posso vir a ter isso, mas ela efetivamente complementa o processo e não é por si só a única atividade avaliativa que a gente tem classificando. Eu tenho comentários aqui, algumas perguntas e aí depois a gente já vai, o nosso bate-papo está tão bom que passou tão rápido e estamos quase uma hora batendo papo, mas enfim, a Célia Granja de Oliveira Perdiz, diretora do Selen Sobradinho na Bahia, faz um comentário dizendo importante fazer com que o aluno seja protagonista da sua própria história, onde ele deve elaborar e aprender. Lindalva Coelho diz, nesses momentos, então, é uma pergunta, é aconselhável não dar nota aos alunos, mas sim observar que possivelmente esses alunos aprenderam os conteúdos dados, é isso? O Dorisdei Vasconcelos Nascimento faz uma pergunta no seguinte sentido, o momento é pensar em aprendizagem significativas e trabalhar com este foco? E a Vanessa Gama tem uma pergunta aqui, que talvez você já tenha tangenciado a resposta. você considera que os nossos professores estão preparados para utilizar as rubricas em avaliação? Então, conforme disseram, realmente, acho que o momento não é da nota, a nota espanta, a nota inibe, a nota, ela não é, ela não retrata a aprendizagem, esse momento é um momento realmente da gente ter foco, como disseram, da gente pensar efetivamente quais são as habilidades que nós queremos que os alunos desenvolvam com determinados conteúdos, né, que não são todos, é o momento de fazer, sim, uma seleção, o que que é relevante neste momento para que a gente não fique sufocado, se presencialmente o professor, eu já fico sufocada com as minhas aulas, imagina eu ter que planejar tudo de um modo diferente, de outro jeito, e ainda ter que dar conta o que que é essencial, né, nós não podemos massacrar os estudantes que estão compartilhando um único celular dentro da casa, né, nós não podemos massacrar as pessoas que já estão passando por situações tão atípicas e tão dolorosas, e nós estamos preparados para trabalhar com as rubricas, talvez não estejamos não, e agora é o momento da gente ensaiar essas rubricas, e aí vem uma coisa muito legal que é falar assim, o objetivo de aprendizagem que a gente tem nesta tarefa é esse, vamos construir a rubrica para o estudante, o que que é capaz de fazer, então é muito importante compartilhar isso com o estudante, a aprendizagem não é só dele, é nossa o tempo todo, e é interessante quando a gente propõe para o estudante para construir a rubrica, porque eles são muito bravos, eles são muito enérgicos, né, e eles colaboram de uma forma bastante propositiva, de uma forma muito produtiva, eles trazem elementos que são importantíssimos a gente refletir sobre eles e poder construir instrumentos que são novos, né, mas a gente tem que aprender a fazer isso agora. Legal, estamos encaminhando aqui para o final, e professora, você gostaria de indicar um livro ou mais de um livro, um filme, que apoie, ajude os professores a pensar sobre este momento em que vivemos, pode ser sobre avaliação, como pode ser não necessariamente sobre avaliação? Sobre avaliação, que eu acho que é bacana até para subsidiar mesmo os professores, tem um livro do Domingos Fernandes, ele é da editora Unesp, é o Avaliar para Aprender, então ele traz provocações e elementos assim importantíssimos dentro da perspectiva da avaliação formativa. E eu gostaria também de falar de um documentário e um filme, tem um documentário, acredito que muitos já tenham assistido, mas é um documentário que me encanta quando eu penso em avaliação, que é o Nunca Me Pensaram, um documentário que teve apoio do Instituto Unibanco, e ele traz exatamente a avaliação da perspectiva do estudante e o que que ela faz com ele. E gostaria também de indicar um filme pelo momento que a gente está vivendo, que eu acredito que todo mundo já tenha assistido, mas eu tive oportunidade, passando na troca de canais, de assistir novamente. e ele acende uma luz e uma esperança muito boa, que é o óleo de Lourenço. Acho que é bom abrir essa luz dentro da gente, porque a gente vai conseguir passar por isso. Suas considerações finais, Leonora, quer despedir, a partir daqui a gente encerra. Eu queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de discutir com vocês, dizer que a gente tem muito para aprender, mas é tão gostoso quando a gente ensaia e descobre umas respostas de estudantes muito diferentes daquilo que a gente imaginava, e isso nos torna mais humanos. e o momento que a gente está vivendo requer muito da gente essa humanidade, essa generosidade. A gente precisa se reinventar. A gente sempre falou que precisava se reinventar na escola, agora nós estamos sendo obrigados a nos reinventar. Então, eu acho que a gente não vai voltar ao normal, nós vamos voltar numa edição bastante renovada, numa edição nova. Muito obrigada e desejo tudo de bom e que todos fiquem em casa, aqueles que puderem. bom, tudo que é bom dura pouco, durou uma hora esse nosso bate-papo. Agradeço as contribuições, professora Leonora, e um grande agradecimento a todos os professores e professoras que nos acompanharam neste momento de reflexão. A ideia deste ciclo é de propiciar espaços, condições para que podemos para que possamos construir coletivamente formas de compreender o momento que vivemos, este novo normal que se estabelecerá tanto na sociedade em termos mais amplos como na educação especificamente. Não tenho dúvida de que a sociedade e a educação, a escola, a aula em si sofrerá mudanças significativas a partir deste momento. Lembrando que o nosso próximo encontro será no dia 19, a próxima terça-feira, às 18 horas, e nós falaremos do documento das diretrizes para as escolas, diretrizes do CNE para as escolas durante a pandemia. O nosso convidado, lembrando, é o professor e conselheiro Eduardo Deschamps, conselheiro do Conselho Nacional de Educação e do Estado de Santa Catarina. Deixo aqui o convite para que todos reservem esta data e nos encontraremos na próxima terça, a partir das 18 horas. Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.